eu sei estou entendendo o que estou fazendo eu sei o pet não está ativo meu buff de comida acabou oi ez ele 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 eu falei que eu tava bufada e foi entrar e e entrei também não como tá no entanto Vou tomar o Mitsuki. Ele vai vir, mano. E eu? Nossa experiência, o tanto que ela tá subindo. Ele tá falando que tá com os amigos, então se a gente quer ir pra lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Você gastei 100% Vou lhe responder Vou lhe responder Tá Tá Tô com 15% Olha aí, 7% Tchau, eu liguei isso Eu liguei a comida e aquele ali ó esse aqui é para item comida de xp esses buf do padre que dá força xp esse aqui da xp esse aqui de 18 eu tô também pô não sei por que que tá acontecendo não e aí falou o pessoal não bate muito bem das ideias que não e aí você vai mandar eu vou mandar um vídeo para ele e isso eu vou mandar mandou eu entrei eu te mandou não eu tenho ele aqui não vou te mandar eu mandei você é clau é tudo separado cara no radinho ó já até escreveu, tamo junto eu tenho dúvida como eu estou ligado eu tenho dúvida como eu estou ligado eu tenho dúvida como eu estou ligado eu vou nem falar aqui, não sei se eu estou ligado eu não estou falando de noite? eu sei que eu estou morrendo eu já estou ligado sabe atenção eu posso ligar mais por ele eu estou ligado eu permême eu não preciso ligar não é que eu posso ligar não é que eu posso ligar Não tem problema Aqui não é verdade, eu sei errado, eu falei Pelo amor de deus Não tem problema Não tem problema Já vai aqui, vou comprar um porque eu tenho permitido levar um daqui antes Vai, meu Deus Não, tudo, né? É, melhor também Daí o vídeo Agora ainda é tudo Acho que vou fazer um café Boa noite, Jackson Jackson é daqui do Discord? Jackson é É, mandou um salve lá Ahn Você vai vindo aqui, Mitsuki? Primeiro morro? Vou te mandar Tem um 4 aqui mais 2, aí 5, 6 É isso O farm atleta em cada rotação já é Mas e a PT? Como é que vai ser? A gente junta todo mundo na PT Ah, dá? Não dá Mas o pelotão divide? O... Aquele pelotão daqui Tem a pessoa luta na TV Então mãe, eu acho que os caras falaram que quando é pelotão assim não dá É É, não sei se dividir Porque qualquer coisa a gente faz Tem quantas pessoas? 6? Ah, não, não, só 6 Só 5 na verdade Só 5 5 dá pra ver? Na ET? Ah, na ET Até quando você chegar aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó Ó Tá se inscreveu Valeu demais Jackson Isso aí é... Eu nem sei velho Eu sou meio novato nesse tente Twitch Ele fez aquele negócio lá de se inscrever do mês acho Sei lá Ah, tá Que ótimo Acho que o PT de 5 dá né Sabe aquela skill que você tá aprendendo de espaço? Hum Ó 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 Vkle Ó 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 Se noventa e aí o que é isso não aumenta o bicho e aí oi 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 a vida não é que eu ai oi 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 não sei que houve bom O que é que está acontecendo aqui, velho? Você bugou o jogo. Salve, gosh! Tudo bom? Tudo bom? Vai, gente. Meu Deus, céu. Fala pra ver as peças. Tudo? Tudo bugado, velho. Mas quem está aqui no cara? Não tem. Viu, o que vai fazer na etapa doelé? É meio tarado. É, é, é. Sai minha tela aí. Vai, cara. Eu queria conseguir fazer lá, gente. Aqui, né? O que é isso? O cara falou que a placa do 20, 40 e 60 é uma placa do 20 tem entrada. É. Ele falou isso aqui, mano. Ele falou que a placa do 20 curta é benefício. Já que eu queria usar o primeiro PC. Uma placa de entrada. Ele está no futuro, né? Já lançado. Mano, se é uma placa de entrada, a minha RQ50 vai tentar o curso. É a placa integrada. Meu Deus, velho. Tem um trem brilhando aqui, olha. O que é isso aqui? Vem, mano. Bate isso aqui. Corre. Corre, vem pra cá. O que é isso? Ele me jogou pra cá de volta. Morreu? Não. Aí, ó. Poxa. Pagabona. Ele tem um tempo, ele desaparece. Tem que bater rápido. Eu não vi, ele tava brilhando ali. Eu falei, que porra é essa? É o bicho do saco. É o... Aqui é o bicho lá do... Aquário. É a paralisia do sono. Mora. Pera, gente. Eu tô feliz que eu vou jogar um... Eu tô dando um ponto de papo. Me planta com aquele tipo de ritmo. Pera, cara. Pera, cara. Pera, cara. Pera, cara. Pera, cara. Ele pode ouvir outra barra, cara. Eu estou no final. Hey, eu não. Atra, ratea de esquecer de Twitch. e aí tá bem demais eu não levei o vizinho aqui eu gostei daqui ou não é hoje e hoje e esse cara te deu cinco minutos e hoje falou que é uma de entrada mesmo a 3060 e aí o cara falou que é de entrada mesmo aqui o que 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 o que o que o bicho de tesouro aqui como é que é o gol cheio tem 1660 tá falando da 3060 e aí 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 porque eu não coloco dano nesse jogo velho pelo amor de deus e aí eu vi um vídeo de três anos atrás que o cara que estava planejando um pouco dano e e até hoje não foi isso e aí e aí o dano dos hit a de aumentar o dano só que a gente fica mais mas não não aparecer lá 300 de dano 4.000 ah tá ah isso aí é porque senão eu pensei que jogou um rapaziada aqui fora não é isso não pesa não mas isso aí também isso aí além de não pesar você pode colocar opção para não aparecer velho e fica aparecendo 300 mil críticas aqui e aí você dá um crítica aparecer 5 de uma vez e aí 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 mas são diferentes isso aí e aí e aí e aí e aí e invasão esquiva né velho não é não é resistência de dano e aí e aí aqui o pessoal dorme 6 da noite quando é 2 horas da manhã tá todo mundo acordado meu deus e aí aí eu vou comprar pão logo pra e aí 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 e tá com a tela lá em cima tá caçou aqui é o outro da tela perto que você vai aqui é outra vez vem cá aperta carro então que eu faço é aquela que você prendeu do espaço oi e aí 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 eu e aí o se o negócio aqui qual que é a bolsa de cristal o que é o que é isso o que é isso foi um outro E aí E aí E aí E aí e aí e aí Tá bom, deixa eu pensar aqui, agora eu vou fazer mais alguma coisa que eu preciso fazer e o dia que é só em condição Eu vou tomar o resto aqui pra vocês não darem help Galera, mas vai encher até vocês enxergar hein Como é que é? Tô com os equipamentos aqui, mas tô com as áreas que eu sei que todo jeito que eu tô aqui Rapaz, eu vou apanhar isso Tá tovala Tô, mas não tá no máximo Tá bom, falando isso acho que você tem uma armadura lá no seu negócio que é melhor que essa aí A armadura do narizinho é melhor que tu vala né É verdade, velho Ah sim, mas você consegue usar quando vai sair da temporada Ah tá 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 Tô desciada velho Que livro lá Que livro chato velho Chegou duas missão lá Uma que precisa de barco E a outra E a outra é de ecologia Pelo amor de Deus É a ecologia de meio dia né É Caralho parece que é isso E o que eu tenho mais preguiça não é nem fazer essa camada aqui Um jogo pra fazer ele Tem que eu ver tudo em público Tem muito ruim pra você fazer só link Eu vou aumentar essa voz aqui, que eu tô pensando, eu vou aumentar de todo mundo. Ou abaixa o jogo mesmo é mais fácil. Ah, acho que não é boa que fica abaixo mesmo, que eu... Eliminou essa inseguridade quando tu tá validando uma deus TV. Nem queira mesmo, porque não é só a TV, né? É a mãe grotando o terror, é o irmão enchendo o saco. Mais ou menos isso. Ah, eu lembro do irmão da época que ele queria expulsar você do PC pra jogar, velho. Nossa senhora, a vida me ajuda. É. Eu tô falhando tudo. Nossa, você é o mestre do BDL daqui, tu tem que resolver. Que aquela missão lá, uma chama que pode queimar um deus, água assim, ela... Ela tem que fazer, né? Tem que, eu acho, eu tenho certeza. Mas se eu não me engano, ela tem que fazer. Meu Deus do céu. É pra fazer o que? A armadura deus mortos. Vai pegar ela... Vai pegar ela... Lá depois... Porque você não tem os itens ainda que pesquisa. Mãe, leva o sazenta ou dá pra fazer essa quest boa? Dá. Vou levar o lado sem nada. É. É. Tá, acabou minha tarefa já lix. Né? Só que a bola aqui, eu passei o meu sensório. Tem que... Mas justamente chama a bola do meu papai pra poder até ir, diz. Vocês vão lá em vir o móclo, você não sabe onde você pode, não? Tu não, é fácil. Entende aí que eu já te mostro. Você quer que a gente saia aqui? Você chama nós? Aí, Evê. Vamos terminar essa... Poxa... Vamos tentar a pele boa, né? Vermelha. É bom, velho. Você pode sentir algo ruim. Homem. É pra cima da cidade. Sim, pra cima da direita. Você conseguiu ver a vida de todo mundo já? Não, olha lá. Esse aí você não tem, ó. Eu não tenho um galavão também, não. Vem cá. Deixa eu ver. Esse aqui... Não, esse aqui eu tenho. Eu vou sair da parte aqui pra ele invitar, viu? Você tem a Jorge aí? É, eu entendi. Já, já. Eu saí do grupo. Sai do grupo aí, mano. Eu cansei. Sai. Eita. Será que eu cancelei? Só apertar entra aí. Aê. 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 vou ver os caras comentar lá do que é o jackson valeu já vai sair eu pego os buff aí viu do padre quem tá vindo é pega porque que é que os bichos tem mais hp não é o combo né não é o combo que não tá dando mais ah dá 5 anos ah você está no mesmo level com a gente gente não é que eu sou um pouco forte eu sou o problema que é com mais pouco no jogo ah você está daqui do boberang sim é eu preciso passar por dia o o atrai o 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 Agora eu tenho 40 aqui, já sei... Xau! Eu tenho 40 de 3 de... Tem, né? Ó, o que é isso? É isso, galera. Pelo estilo de vida, isso aqui na verdade não deu. Eu tô com medo. Eu medo. Aí mesmo aí vai me botar e me cortem mão? Acho que dá pra... Chiquez. Ok. Ok. E aí o caramba eu tenho que dar uma pausa aqui credo é que nosso inventário tá bom ainda não oi 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 Jorge deu sorte de mãe né pegou a a fada de prima e a boa na de poção né E aí e a boa é que tem quatro habilidades oi 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 e por enquanto compensa deixar do jeito que tá né qual pensa mexer não Eu tenho bastante E aí o irmão traz para cá você tá longe e eu tô pegando item roxo e em cima use tem mão aparece aqui no meio ela tá um barulinho então eu não tô e shift que vem o que você bufam as vezes e sem querer E aí E aí e você E aí E aí E aí Vamos usar skill que enche vida já Eu tenho skill aqui com uma perta Que enche metade da minha vida Sem cooldown direito Eu ia faltar a mãe dele Obrigado É bicho demais Eu tive até a febre de ágeis aqui Não, não sei É o que? Vai fazer na licea só É que tu te vamos chamar ou Deixa eu mandar mensagem para lá 10, 10, 10 O que é isso? O que é que tem? Fui joga Beleza Só vamos acabar agora Ficou Vou morrer Vai dar um sinal aqui Vai dar um sinal aqui Vai dar um sinal Vai dar um sinal Nossa beleza Por favor Não vai dar um sinal Eu... Tô, tô bebendo. Aqui é o segundo. Ai, aqui é mais... até pegar a busca de espalha, eu uso. Só que eu conheço que... Ah, o Jorge tá precisando de resetar a especificização. Deixa eu ver se é isso mesmo. As habilidades lá? As habilidades buff, sabe? Então... Não. Aí os caras falam, ah, precisa de não sei o que lá, de Armstrong, algo assim. Utilizou. E mesmo assim, não... É, o negócio de Armstrong tinha. Não. Deve estar ativo ainda. Ah, é porque eles acharam que elas have, ó. Não é especializar. É, é, não sei. Não, é tiro, fome. Tá joão. Mas... A especializada, ele... Não, é, não, é, não, é, não. Então... Foi agora pra resetar. Dá pra usar o estilhar de memória também, não dá? Só dá um CTRL F nela, hein. E aí, tem que pesquisar a sua... Não tem. Não tem nada? Não. Não. Eu já pesquisar lá no CTRL F e nesses outros negócios que tem aqui, não tem. Ah, é, você tem... Dá pra usar o estilhar de memória também, não dá? Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra usar... Dá pra usar a habilidade, não. Aqui, ó. Lá aparece escrito que é lominguante ou estilhar de memória. Ou especializar. Acho que o NPC fala isso. Você precisa da lominguante... O livro da lominguante. É, você vai morrer aí. Aham. Tem como você teleportar pra ele, viu? É, aqui, ó. Tá, acabou. Tá no S. É pra fugir, né, do que eu sei. Ou pra dar engage. Ali, os outros ali. Passou direto? Ah, tá aqui. O livro falou que vai no lugar pra deixar o cavalo, meu. Ah, tá. Deixa lá pra frente, então. Tá bom, tá bom. Aqui não vão pra... Pra cima do cavalo, não. Tá no barquinho, ó. Embaixo tem, ó. Ó, micro, usa pote. Tá sem pote, né? Tá sem pote. Não sei. Não sei. Tá. Tá bom. Um patch no vermelho... Tá bom. Pra entrar até no saber o PVP aqui, né? É... eu peguei o bolo de esperto negro E aí O caramba meu poção acabou eu acho Meu Deus acabou poção semana Vou ver se eu consigo pegar aqui Tem não E valeu Nossa Eu não acredito Meu Deus o peso é cedido ainda Vai ter que voltar lá De qualquer jeito Vai lá e volta rapidão Quer as pulsões de volta? Vou na cidade aqui perto Tem essa aqui ó pertinho Já ativa os buffs Tô sem obtenção né Tem esse porém Colocar os dedos de obtenção aqui Vocês compram também refeição Simples de Crohn aí Quem não tem Qual cidade é ela? Essa aqui ó Homem que bicho infernal Olha Olha Vamos ver aqui Tô adorando fazer esse negócio Eu tenho que ir na academia mais 100 graus 6, senão eu não vou andar não à noite Eu tô em 2 de manhã Quanto mais conversa, quanto mais erros Deixe-me saber se você precisa de algo Não há tempo ruim para pensar em bons pensamentos Eu ganhei um item Parece que eu ganhei um barco A gente ganhou um barco? Não, ela aqui nos... Deixa eu ver onde é que foi Deixa eu só... é o outro personagem que tem É o que fica no trem de temporada Eu ganhei um negócio para registrar, acho que é um barco E logo que eu preciso do barco Para fazer o livro Volta Você vendeu e guardou os itens? Não, guardei não Vamos comprar uma poçãozinha aqui de vida também Para depois não dar ruim E aí Vamos lá Ué, cadê a expansão que cê me deu? Não tá aqui não. Ah não? Olha se ficou com cê. Não ficou não. Massa, elas ficam em slot separado velho. Ela não aparece na LP. Ela virou 2 slot. É, deve ser. Sei lá, devia dar para vender também. Meu sonho é liberar a corrida automática de cavalo velho. Demora muito não, pô. Mamãe. Tem que ir fazendo aí, tendo de cavalo. Ele no automático, ele upa também, upa né? Upa. Tá só andando. Upa sim. Não, não tem problema. Tem que ir pro avessorador, por favor. Ah, deu oi. Mentira. Ah não, velho. Tô com o meu pedaço. Tô com o meu pedaço que eu tava com o meu pedaço. Ah não, velho. É só me dar para arrumar o carro velho. Mas aí o que eu vou abrir já dela, né? Não, pode deixar eu vir aqui. O que é isso? 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 Eu não acho outro lugar assim, tô caçando aqui no mapa Se a gente tivesse tudo Ó, achei um lugar ali que é grupo de 2 Só que é 250 Gente, eu não indo, já volto Beleza É que já é de 3, né? Pega... Mas vale mais a pena aqui Bete Bete Meu Como é que tira o bagulho vermelhinho de quando você toma dano? Porque ele tá avisando que o pixel é muito forte? Oi? Tá avisando que o pixel é muito forte? Não. Vermelhinho de quando você toma dano, tipo como se fosse sangue, tá ligado? Ah, esse ai não tira. Sério? Na verdade eu acho que tiro mais dano lembro onde. Até o meu tem isso ai. Toca de noção. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 eu vou ficar lá uma coisa eu tô vendo eu acho que esse parou e a gente é que é né e a mais ou menos uma hora aqui agora tá pegando assim nossa o cavalo de fogo e de mochila tá vendo o mapa quando tem essa estrelinha maior é o lugar que tem que ir que é o bicho forte e aqui ó velho é essa árvore aqui que sumou e tem que ir atrás dela eu acho que é o lugar que tem que ir 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 E como é que vai fazer, o Itzuki para a Georgia trocar a especificação? Como é que ela ativa isso ou não está aí? Lá na milhares ela consegue procurar, você consegue olhar para ela? Não consigo, espera aí Olhando E aí você vai clicar aqui em milhagem, aqui milhagem você vai escrever Ming, M-I-N-G E aí vai ter isso aqui ó, esse último aqui, livro do M-I-N-G Ele custa dois mil de milhares, eu acho que ela tem já Aí ela compra Quando ela procurar Ela vem e vai vir para o inventário dela, não lembro que vem Ah, mas e se tiver como por negócio é melhor? O que? Pelo negócio que eu te falei Pelo... Pelo... Pelo estilhaço de memória Pelo estilhaço de memória Pelo estilhaço de memória Assim é melhor Então eu vou olhar, vou falar para ela pegar o estilhaço E lá Esse negócio vai dar diferença né Esse negócio vai dar diferença né Ah não é, tem estilhaço Tá no baú Cadê o biscoito a FK? Biscoito, não sei Ele sobe do nada O biscoito a FK Ele morreu O biscoito a FK morreu Ele está tudo a ferrar Ah O biscoito Eu vou ir para a terra mais rápido. Eu vou... ...Letro? Anu? Dá para o F... ...é o que eu estou aqui para a terra mais rápido. E aí tu pega ele... É, eu coloquei o espelho aqui Tem biscoito Conseguiu achar? Não, não achei não É uma certa lei que a gente tem então E aí 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 e E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui, tem uma vermelhinha aqui, mas não é mesmo, é só para avisar que ele só pode comprar até o que é mesmo, o meu acabou dele Por isso, amor Ah, tenho que sair 쇄 Ah Isso aqui Isso aqui aqui não é esse também não e vem lá em cima para o oi e aí tá na direita isso receio e ele ficou tipo até que hora nisso aqui e eu vou tomar um cigarro Se inscreva no canal. E agora eu vou, porque já deu a equipe Vai até devagar, calma Eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. E aí E aí O meu foi esse aqui né Cara, beber café é que nem beber cerveja Cada cinco copos eu vou dar de um banho Um momento Aí é complicada Ô Merza, é só tomar café Ué, cadê meu nome da Ubisoft? Eu caí com Nenis aqui na ranqueada Só que aí eu fui ver o rank do cara Era level 5, então não é o Nenis Não, aqui na vida quente Ah tá Eu só acho que uma caixa em conta com essa escada grande aqui ó, ele é mais aí Quando eu tá com essa ó, eu vou te trocar Essa aqui ó, olha essa não Agora não Agora não, quer ver? A mesma coisa, mas tem que ver as skills Eu vou ver o ataque básico Eu vou ver o ataque Eu vou ver o ataque A mesma coisa, eu vou ver o ataque Aqui é o ataque A gente tem que ver o ataque A gente tem que ver o ataque jogaria até mas mas é nunca jogou não eu tentei jogar uma vez quantos fps eu acho que tava vinte véi vinte e tava e aí e aí e aí e aí mas não sei o arzane então sim o jogo que ela tava jogando aí é de tiro é defiante né e esse é novo antigo defiante e aí 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 eu não sei não eu fiz um vídeo defiante e ele é tipo CS de bombe e aí a vida e a vida eu acho que sim não tô nem a vida e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí 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 77 E agora que eu usei o burro acabado o espelho é o para bem primeiro E aí E aí E fazer os cuidados desse personagem aqui E aí E aí E aí E aí E aí e talvez vai gostar o outro O pesado e aí E aí é eu posso chegar até o 110 esse personagem aqui fica aqui do lado do mapa aqui ó porque não tá perto aí e ainda não e eu vendi tudo meu jogo meio que eu vou ter que guardar mais coisa e aí e vai lá como te espera não não tem nada nao parte que é só para jogar não vai lá vai ter 110 O que é isso? 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 Aceitar o que é no aparecimento? O que é isso? tá sempre a poção ali velho, que bug não consigo não vai ter que ir lá na cidade, vai lá tem como ser o paciente não viu eu tentei passar, não consegui não, vê se você consegue o biscoito estava fechado até agora o biscoito 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 nosso bicho o biscoito o biscoito o biscoito eu vou lá aproveito e vender também pós os group e a volta eu sei o que eu não comprei não vai comprar ração no mercado vai ficar pobre eu comprando a mais cara ainda vai comprar da mais cara é a mesma ração você quer o preço tá vendo você escolheu no mais caro 74 em ordem de preço baixo é mais barato e é assim que você tem que ligar ao seu dinheiro foi três cacá e ração quatro cacá né três cacá e setecent três cacá é de boa foto vai ó nossa a gente precisa aí já é outra história eu tinha ração aí ainda sobrou não comprou quantas 50 cd eu ainda tenho 79 como é que a nossa não dá para alimentar os cabos cachorro tudo não era pouco e cadê o onde você está E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Meu Deus, pra onde eu tô indo? Caramba, velho Cavalo, gramado A mana acabou Comprou mana não? Não, não, não Foi na pressa, foi nesse time Não comprou, não tinha feito, não guardou item Com proporção Eu não vi, tinha 40 e tantas Quando a última vez que eu olhei Foi naquela hora Na cidade Agora não tem nada Pelo menos mana é mais de boa que vida Porque dá pra bater Agora a vida não tem como Eu prefiro ficar sem vida do que sem mana Eu não Todo personagem tem skill que enche vida Como é que você vai bater sem mana? Não tem como Como é que você vai bater sem mana? Com skill, skill enche vida E você dá poder Enche sim Todos os personagens tem isso Eu vou sair Eu vou sair Minha novidade Eu troco minhas de vida tudo por mano Vão sair A velha Desculpa A velha É a velha Será o que? Olha que eu fui com O pra 240 240 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 na cidade que eu vou resolver os peor e eu não vejo o que é que eu queria fazer o seu centro pegava na volta também não peguei ó cuidado que aquilo ali é tudo essas que é cinza você você não tem viu tudo nova eu tenho não olha que cavalo vagabundo tava no peito cuidado não 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 é só você não lê não tem impossível você ficar só clicando então primeira coisa tem que ver o o comando antes de mexer e vai ter que lá no instrutor de habilidade também o último golpe da hora fluxo devoração tem que fazer o último golpe lá que você faz ouvir para lá e aí é isso vai fazer isso ali e eu acho que aqui é como que você faz esse pulo o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inventário. Guarda aí primeiro. Guarda aí. Guarda aí. Guarda aí. Guarda aí. Guarda aí. Guarda aí. Vai daí. Vai, vai, vai. Abre seu inventário. Guarda aí. Guarda. Guarda aí. Vai lá. Guarda aí. Guarda aí. o espaço e esse aqui se trem se não der para guardar se pode quebrar ou vender é só para guardar na armazen e o resto que não dá para guardar lá deu não né que que dá para eu pôr aí ó e o 24 5 7 o 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 pvp eu preciso estar com o ativo de pvp não é lá em solari o 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